Vamos colocar TV TCL, sempre TCL no painel, você que já tinha uma outra TV aqui, o exemplo da LG, a furação não é a mesma, nem um parafuso, esse parafuso da LG aqui, um parafuso que tem uma espessura maior, ele não vai servir aqui na TV TCL não. Aqui a diferença é bem grande do parafuso, esse aqui é um parafuso mais fininho, ele serve naquele suporte de colocar monitor de computador, ele é bem fino aqui, ele fica com uma folga aqui, mesmo apertando com a chave, ele vai ficar uma folguinha aqui que eu vou te mostrar, talvez você vai ficar preocupado aí na hora de montar a sua. Olha, já apertei o máximo aqui, ele ficou com essa folga aqui, se quiser colocar mais uma arruela, aqui não vai ser o caso, ou inverter, inverter aqui esse suporte, talvez dê certo, ele fique mais firme, se inverter a posição dele. Aí eu vou te mostrar ali na parede, tanto a TV LG quanto a TV Samsung, a furação é diferente, então não vai servir, você comprar aí, tiver uma TV LG igual o meu, tiver tentando instalar o mesmo furo da parede, ele não vai funcionar não. Vou testar aqui, vou testar aqui, vou te mostrar se dá certo, se não parece que também assim, o parafuso ainda é grande, ou ainda ficou uma folga, tá vendo? Então de qualquer jeito que você for instalar ele, vai ficar com essa folga aí, não precisa se preocupar não, vou te mostrar aqui na parede agora. Esse aqui é o furo da TV LG, esse encaixe vai aqui, mas eu já testei e não dá certo, eu tentei colocar uma TV Samsung aqui também, não funcionou. Não deu certo, então agora eu vou ter que fazer mais dois furos aqui na parede, porque tentei aproveitar aqui um furo, tentei assim dessa forma aqui, também não deu certo. Então vou ter que fazer mais dois furos aqui. Esse kit aqui de suporte mais barato de R$10, vem alguns parafusos, só não vem parafusos para a TV Samsung. A TV Samsung é um parafuso mais fino, nenhum desses daqui vai servir nela. Então se você estiver procurando aí da TV Samsung, não vai servir. E aí para fazer o furo vai precisar de uma furadeira, eu já vi vídeo de gente fazendo aqui com a chave de fenda, mas eu nunca tentei como eu tenho a furadeira aqui. Isso daqui é para a poeira cair aqui dentro, não fazer muita sujeira na sua casa. Vou ter que furar aqui agora. A medida do furo é sempre maior um pouco que a broca ou o parafuso. Como esse parafuso é pequeno, então você pode furar do tamanho da broca. Se o parafuso fosse maior, a medida seria o tamanho do parafuso. Geralmente ela ajota, já furou um tanto o suficiente aqui. Então acredito que até com a chave de fenda talvez você consiga fazer esse furo aqui, porque não foi muito difícil de fazer. Aqui a mesma coisa, no começo já é mais, a parede mais concretada aqui. Depois que chega na lajota, acredito que você consiga fazer isso com a chave de fenda. Só colocar essa bucha aqui agora. Lá foi a conta certa, como é lajota, depois que furou no início, ele já foi fácil aqui, a bucha. A sujeira ficou toda aqui dentro, você não precisou sujar a sua casa aí. Até quando é cliente, ele fala, pode sujar que depois eu limpo, mas não é bom sujar não. Agora é só colocar o parafuso aqui do suporte. Ele é um pouco diferente mesmo aqui, mas tem que medir na hora de furar antes para poder ficar certo. Vou apertar ali e encaixar para te mostrar como que é. Se você tiver com dificuldade de apertar esse parafuso aqui, a broca estiver rodando aqui dentro, a bucha, você abre um pouco a bucha aqui do lado de fora, ou troca de bucha. Esse modelo que vem aqui no kit, não é uma bucha tão boa não. Então eu tive que fazer isso aqui com ela, porque ela não estava deixando o parafusar aqui. Agora já melhorou um pouco. Você faz um teste aí. Vai regulando ela, volta um pouco aqui até ela dar aperto. E aí tem que ser com suporte aqui para não esquecer com essa parte aqui de metal. Vamos parafusar ela agora. Suporte no lugar. Agora é só vir com a TV agora. Vamos ver se vai dar certo agora. Vamos pendurar essa TV no lugar então agora no suporte. Está no lugar a TV, TV TCL, modelo novo Full HD. Está instalado aí o suporte na TV. Tudo certo então a TV TCL, como instalar ela no painel, ficou certinho ali. E era esse o vídeo. Se tiver alguma dúvida é só comentar aqui e assistam mais vídeos sobre a TV TCL. Tem uma playlist completa aqui. Tchau, tchau.